Luiz, olha aí, o Luiz aqui tá mandando um braço aqui, ó, trabalho bonito aqui do Luiz. O pessoal me ligaram, viu? Olha, eu vim tudo no YouTube. Olha aí, tá ligado. Me ligaram? Eu sei que esse negócio, né, Luiz? Quem quiser, quem quiser entrar em contato com o Luiz, é, pra ele... Consertar. Consertar, fazer também, faz carteira, né, Luiz? Faz tudo, né? Olha aí. Aqui só tem assim, ó, coisa boa. Entra em contato com ele, ó, chaveiro, pra brinde, né, Luiz? Olha aí, tem sela, né? Tem sela também, né? Faz tempo. Encomenda, né? Quem quiser encomendar, né? Encomenda com ele, olha aí. Tudo de bom, rapaz. Cabe, tá horário mesmo, testado. Esse aqui eu achei bonitinho também. Olha, só o chaveiro de primeira qualidade. Olha aí. Fala com o Luiz. Tem telefone, Luiz? Quem quiser entrar em contato contigo? 838-2109. Olha aí, 87-38-2109. 2109. Fala com o Luiz. Testado e aprovado, olha aí. Vamos embora, Luiz. Abraço pra tudo, tudo de bom. Belho trabalho aí do Luiz, olha aí. Olha aí. Olha aí, o patrão vem consertar aqui a baia aqui, ó. Sabe o quê? Se tu vai com essa ela, vai... Vai cortar. É, né? É. Ali já vai cortar. Mas essa costura tem que ser aqui em cima, né? Quem entende sabe, né? Esse... Isso vai cortar aí, quando tu... O tempo você vai entrar, vai arrasar. Sim. Olha aí, bonitinho, tá bom? Ele tá falando que quando a faca entrar, aí entrar e sair, vai cortar a linha. Corta a linha. Aí vai cortar mesmo. A baia tem que ser com a costura aqui no meio, hein? Para fazer o modelo a ele, para a costura aqui direitinho escondida. Mesmo sem costurar, vai continuar cortando. A solução é mandar fazer uma coisa comigo. Ah. Dar boa. Fazer uma boa. É. Olha aí, coisa... Olha aí, tá vendo? Faz uma... Se eu faço esse negócio, eu sou para tu, vai... Olha aí, meu patrão. Tá vendo? Gostou da dica dele? Olha aí, é diferente do cabra, né? Sim. Aí quem sabe, sabe. Vai terminar cortando a linha. Vai. Quem sabe, sabe, né? Faz ao vivo. Quem não sabe. Quem sabe, faz ao vivo. Quem não sabe, vai aprendendo, né? Olha aí. Valeu, meu patrão. Abraço aí para tu, Luiz. Tudo de bom. Tudo de bom. Aí. Tenda do compadre Malabim. Festagem aprovada. Olha aí, meu patrão. Veio comprar na feira. Sim. Já comprou? Já comprei, já. Comprou o compadre Malabim, não foi? Com o rio. Diferente, né? É. Vem de onde, patrão? De abril mesmo. De abril, né? De abril, né? Feira está boa, né? Está boa. Valeu. Abraço para o senhor. Olha aí. Aqui é assim. Bom dia, bom dia. Aqui é diferente. Tenda do compadre Malabim. Aqui é show. Sino, chapéu. Chapéu de couro. Tudo de bom. Vem simbapá-feira, comprar. Olha aí. Chapéu de vaqueiro. Olha aí. Daquele jeitinho. Apresentar aqui a feira. A tenda do compadre Malabim. E tudo tem. Olha aí. Aqui é show. Aqui é diferente. Corro para cavalo. Tudo que o seu animal tem. Tudo para o vaqueiro. Olha aí. Hoje está bonito. O sol está pegado. Olha aí. Aqui é coisa boa. Só tem coisa boa. Tem chaveiro também. Olha aí o chaveiro. Olha aí. Para pendurar no carro. Aqui está bom. Chaveirinho. Só botar na chave. E aqui é para pendurar no carro. Olha aqui. Esse está bonito. Está diferente. Olha aí. Aqui tem. Vem simbapá-feira. Aqui tem sela. Tem tudo do seu animal. Olha aí. Tem arreio. Vocadura. Tem tudo. Olha aí. Só coisa boa. O pessoal escolheu aí. Olha aí. Aqui é desse jeito. Feira de cavalo animal de abelhinho. Apresenta tenda no Malabim. Olha aí. Olha aí. Olha aí, vaqueirinho. Olha aí, vaqueirinho testado. Vamos embora. É para vender. É para vender? Qual é a pedida? Mil. Mil reais. Esse é de quem? É meu. É teu, é? Olha aí. Fala com o vaqueirinho. Tem telefone de vaqueirinho? Tem não. Tem não, né? Vim na feira. Vaqueirinho testado e aprovado. Vamos embora, vaqueirinho. Olha aí. Tem assim. Hoje, sábado, 23 de julho de 2022. Olha aí. Apresentando a tenda no Malabim. Aqui só tem coisa boa. Vem simbora para a feira comprar. Olha aí. Olha aí. E aí, guca véi. Olha aí. Show. Aqui é diferente. Aqui é o testado e aprovado com o padre Janderilson. Olha aí. A combi. O homem tem tudo. Tudo de primeira. Show. Aqui é só luxo aqui, ó. Só coisa de luxo. Só ferramenta de luxo. Seu animal. Olha aí. Tudo para carroça, para cavalo. Cuida para cuidar, meu compadre. Tem novidade, pai. Olha aí. Tem novidade. Qual é a novidade boa? Peitoral, rabicho. Peitoral, rabicho. Olha. Chicote tem também. Olha. Olha as cabeçadinhas. Olha aí. Cabeçada. É tudo para carroça, né? Olha aí. É especialista em carroça, meu compadre. Cilindro, dois cilindros. Bom aí, olha. Olha, para carroça. Tudo para carroça. Aqui tem. Compadre Janderilson tem. Vem simbora. Compadre Janderilson. Aterração tem, né, compadre? Farelo de trigo. Trinta e oito reais. Farelo de trigo. Farelo de vulga. Farelo de trigo. Isso. Trinta quilo. Trinta quilo. Trinta e oito reais o valor. Trinta e oito reais, olha aí. Aceita cartão Pix. Aceita cartão Pix, divide. Divida também no cartão, não é, meu patrão? Olha. Olha a força aqui, ó. Coisa boa. Isso daqui é para apanhar a capinha. Para apanhar o capinha. Putela. Putela. Tem poucas unidades. Só três só, viu? Tá como? Dois de esquerda e um de direita. Tá como aí? Aqui a gente desenrola. Aqui conversa, não tem conversa. Chegando a gente conversa. Olha aí. Diga o telefone, meu patrão. Coloca aí oito e um trinta quinze cinquenta e um. Fala com o padre Janderilson. Isso, olha. O pescado é aprovado. Enchendo e derramando. Todo dia. Todo sempre. Vamos embora. Chamando a gente vai. É isso aí. Vamos embora. Entrega também em domicílio? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira. É isso aí. Quarta-feira, Pipiripo. Quinta-feira, Muripeca. Sábado aqui, Abreu e Lima de manhã. Sábado no Cordeiro. É isso aí. É desse jeito. Enchendo e derramando. Vamos embora. Abraço para tudo. Tudo de bom, meu compadre. A divulga aí, pessoal. Vamos embora. Acessa. Acessa o link aí e deixa o seu joinha. Dê um like, dê um like. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Melhor do Nordeste. Melhor do Nordeste. Aí está. E aí, vamos lá.